Quem vê esse homem chegando, ligando a moto e saindo, não imagina que ele é um ladrão. Essa moto não é dele. Isso tudo aconteceu no dia 28 de dezembro, finalzinho do ano passado. Ela comprou por extrema necessidade. Ela mora no Veracruz, bem afastado do centro de Goiânia, e ela trabalhava lá na região e também fazia fisioterapia. Trabalhava por quê? Porque ela teve que se afastar, estar encostada, recebendo o benefício do INSS. E olha a situação, a perna dela. Ela teve um problema na perna quando era criança, fez cirurgia, e com o decorrer dos anos isso estava trazendo problema a ela, só que agora ela resolveu fazer outra cirurgia e não conseguiu trabalhar. Segundo ela, nem o joelho ela dobra. Por isso ela comprou uma moto para poder sair daqui da região e fazer as coisinhas dela. Mas agora levaram a moto dela de uma forma que até quem testemunhou ficou na dúvida. Ué, será que ele é o dono? Será que ele é ladrão? Foi muito fácil para ele, né? Foi. Ele simplesmente chegou uma hora depois que eu cheguei no local, para fazer esse terapia, eu cheguei, era meio dia. Aí quando foi 1h09, ele pegou até a moça da limpeza e falou assim, Ué, mas 1h eu saí lá fora para varrer a calçada, a moto sua estava lá ainda, porque ela me conhece, tem 3 anos que eu faço o estapia lá. Ela falou assim, 1h ela estava lá ainda. Quando nós puxamos as filmagens, o porteiro falou assim, Ué, mas pensei que eu fosse dele, porque ele chegou e saiu na moto, ligou e ele saiu normalmente. Aí eu peguei e falei assim, não, mas a moto é minha. Até, né, eu falei para ele, não, aqui os documentos dela, eu estou com o reciclo que eu paguei, dei entrada, tudo. Mostrei os documentos da moto, tudo em dias. Aí ele pegou e falou assim, não, então vamos puxar a filmagem para você. Fui na hora que ele puxou a filmagem, ele saiu na moto, chegou, veio lá de cima, não sei com quem que ele está, porque eu não mostro com quem que ele desceu, que ele saiu, que ele veio, só sei que ele veio com um capacete branco, detalhe rosa. E desceu lá de cima, veio mostrando a filmagem, ele montou na moto, ligou e não teve nenhuma dificuldade e foi embora. Olha só, aqui está o recibo. Você tinha dado uma entrada de dois mil reais. Isso, foi mil, peguei meu pis, dei mil reais de entrada e depois mais dez dias eu dei mais mil, aí depois eu peguei e ficou faltando quatrocentos, porque ela foi três mil e oitocentos, né, com um pouquinho de juros. E foi isso, a maior dificuldade. Ainda está devendo a moto? Estou quatro por sete, quatrocentos e cinquenta. E é uma moto já antiga? Já, dois mil e dois, porque é a única condição que eu tive para comprar. O que é? Eu estava pagando setenta reais de Uber todo dia. O que é o seu problema na perna? Não, eu quebrei quando era pequena e agora começou a dar um monte de problema, eu tive que fazer, tem três anos, eu fiz três cirurgias, estou passando por isso há três anos. Se alguém viu essa moto, se alguém viu esse homem, avisa a polícia, eu faço questão de repetir porque é a situação dela. Gente, quando eu cheguei aqui, ela estava chorando, de desespero, porque ela não sabe o que fazer, ela não tem como reagir a essa situação, ela não tem nem como andar. Quem tiver, quem conhecer esse cara, quem souber dessa situação, autoridades policiais, puder encontrar essa moto para mim, alguém que tiver, conhecer essa placa em algum lugar, por favor, denuncie.